Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemãospfc. Lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bom domingo pra você que tá me assistindo, Deus abençoe o seu dia. São Paulino e São Paulina, ó, tô gravando hoje com a camisa do Awali, né? O clube mais tradicional do Egito, queria agradecer a minha irmã que chegou ontem, né? De viagem, esteve lá no Egito por dois meses e me presenteou com essa camisa aqui, ó. Maravilhosa do Awali, então muito respeito, clube que jogou no Mundial contra a equipe do Palmeiras, né? Então, bem legal essa camisa, bonita demais, já tô até usando aqui pra gravar o vídeo pra vocês, beleza? Hoje é dia de jogo, né? Hoje tem São Paulo e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, né? Já que o São Paulo estreou goleando a equipe do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro por 4x0, né? E hoje o São Paulo tenta vencer mais uma partida pra continuar aí com esse 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem, né? Meio que com a indecisão com o treinador Paulo Souza, né? A torcida parece que está fechada com o treinador, os jogadores nem tanto, né? Então vive essa indecisão aí de como realmente vai vir o Flamengo muito desfalcado, né? Bruno Henrique, por exemplo, Mateuzinho, por exemplo, são dois jogadores aí considerados titulares, né? Jogaram a Libertadores na última semana, né? Mas que não estão à disposição pra partida de hoje, né? O São Paulo chega também com muitas novidades e a gente vai tá falando sobre tudo isso aqui pra vocês. Primeiramente, vamos passar a provável escalação do São Paulo, mas antes justamente essas novidades, tá bom? Teve uma indisposição aí, vou dizer assim, melhor dizer assim, né? O Jean André, na última partida da Sul-Americana, teve indisposto, não ficou nem no banco, seria titular e mais está de volta. André Anderson teve também uma indisposição, acabou sendo cancelada a sua apresentação como novo jogador de São Paulo, mas como o jogador já está no bid, ele viajou com a delegação e pode estrear hoje com a camisa do São Paulo. Então, novidades muito boas aí e a escalação do São Paulo, de acordo com o que vem sendo os treinamentos, né? Mas todo mundo sabe que é sempre um mistério, né? O Rogério Sene como técnico é a seguinte, Jean André no gol, direita, Rafinha, dupla de zaga, Léo e também Diego Costa. E na esquerda, Wellington, meio campo com Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson e na frente, Eder e Caleri. Lembrando que podemos ter ainda Gabriel Sara no lugar do Igor Gomes, tá bom? Esta é a provável escalação do São Paulo, que também podemos ter, como eu falei aí, a estreia do André Anderson com a camisa do São Paulo, né? O Flamengo que, como eu falei, vem nessa indecisão aí, estreou no Campeonato Brasileiro, empatando fora de casa com o Atlético Goianiense, então busca a sua primeira vitória no Brasileirão e, como eu falei, o São Paulo busca aí o 100% de aproveitamento, né? Assim como está também o Corinthians, né? O Corinthians, hoje, neste momento, é o atual líder, né? Venceu o Botafogo na estreia, venceu muito bem a equipe do Havaí ontem na Nelquímica Arena. O São Paulo tenta aí igualar, pelo menos, a pontuação. Caso vence aí, pode ser que alcance a liderança novamente, porque no primeiro jogo, né? Foi 4x0, né? Hoje o Corinthians aí tem 5 de saldo, né? Então, se o São Paulo vencer por 1x0, já mantém aí a liderança, né? É o que a gente espera, né? A gente venceu o Flamengo fora de casa. O Flamengo aposta no Arrascaeta, né? Jordan D. Arrascaeta, camisa 10 da seleção do Uruguaia, vai disputar a Copa do Mundo. Está jogando uma bola absurda e, pelo que eu vi dos bastidores lá, tive informações dos setoristas do Flamengo, também parceiros da gente, que o Arrascaeta será a principal arma do Flamengo, né? No esquema tático que o Paulo Souza montou para vencer a equipe do São Paulo. O Arrascaeta, que para mim, na minha opinião, é o melhor meia jogando no futebol brasileiro. Muita gente fala do Veiga, né? Obviamente, está jogando muita bola também, mas o Arrascaeta, sou muito fã do futebol desse cara. Obviamente, gostaria do cara no São Paulo, né? Mas não vejo, assim, uma alternativa muito boa do Arrascaeta vir jogar no nosso tricolor, né? Mas como que está a expectativa de vocês? Acha que dá para vencer o Flamengo no Maracanã lotado? Cerca de 2 mil São Paulinos vão empurrar o tricolor, né? Mas o Maracanã vai estar lotado de flamenguista. Acha que dá para o tricolor sair de lá vitorioso? Como que vocês enxergam aí esta partida no Maracanã? Domingão à tarde, né? Todo mundo com a família, feriado de Páscoa, né? Também, obviamente, até esqueci de falar boa Páscoa para todos vocês. Que a gente tenha, né? Um bom feriado, mas que a gente não esqueça também, obviamente, da representatividade, né? Deste feriado para todo mundo, né, galera? Então, muita coisa boa acontecendo, né? Então, vamos seguir o noticiário para a gente estar falando agora, primeiramente, sobre palpite, né? Acho que vai ser um jogo muito difícil lá no Maracanã. Sempre um jogo com muitos gols, né? A gente lembra em 2020, quando o São Paulo venceu por 4x1 a equipe do Flamengo. Naquele jogo que o Volpi pegou dois pênaltis, deu assistência. Teve gol do Brenner, teve gol do Luciano, teve gol do Tietchê, teve gol do Reinaldo, né? O Pedro fez o gol para o Flamengo. Mas, a gente lembra na última temporada em que a gente tomou 5 lá no Maracanã. A gente lembra que a gente tomou 4 dentro do Morumbi. A expectativa é de um jogo com muitos gols. Acho que o São Paulo vence aí uma partida, vai... Vou fazer um placar ousado aqui. 3x2 para o São Paulo, né? Quero que o São Paulo faça muitos gols, né? Mas, não sei se o São Paulo vai conseguir realmente parar o ataque muito forte da equipe do Flamengo, né? Quero saber o seu palpite. Deixa nos comentários aqui embaixo para a gente estar trocando essa ideia aí. Para ver como é que está a expectativa de vocês. E sejam sinceros, né, galera? Se vocês acham que o São Paulo vence, se acham que dá empate nesse jogo. Infelizmente, se vocês acham que o São Paulo perde, né? Quero saber a opinião de todos vocês. Muita gente está perguntando também sobre o Valse, né? Eu falei sobre o André Anderson, que pode estrear hoje. Mas a galera está perguntando também sobre o Valse. Eu vou estar explicando para vocês como que anda a situação do nosso zagueiro, né? Ele que está há mais de 2 anos parado. Se machucou, teve uma lesão muito grave, muito séria realmente no seu joelho. Ele machucou quando estava na seleção de base, né? Na seleção brasileira das categorias de base, né? Voltou para o São Paulo, está fazendo esse tratamento há muito tempo. Fisioterapia. Mas eu trouxe a informação para vocês de que ele saiu do departamento médico. Está treinando com bola com os companheiros. Está fazendo um trabalho acompanhado aí dos fisioterapeutas do clube. Mas está treinando com o restante do elenco. Agora resta o jogador aprimorar a sua parte física, galera. Porque o jogador está há mais de 2 anos parado, né? Então ele está recuperado da lesão, sim, graças a Deus. Mas precisa adquirir uma melhor forma física. O São Paulo trabalha com muita cautela. O técnico Rogério Senni deu uma declaração falando que é um jogador importante. É um jogador promissor, apesar de já ter 2 anos, né? Lesionado. É um jogador muito qualificado. Que o Rogério Senni faz questão de cumprimentá-lo toda manhã. E quando chega, né? Falava que chegava, viu? O jogador da fisioterapia. Dava muita força. Então o Rogério Senni confia no trabalho do Valse. O Valse vai jogar no momento certo. A gente imagina que tem uma estimativa aí para o segundo semestre, tá bom, galera? Então, por uma estimativa otimista aí para o segundo semestre. Estamos chegando na reta final de abril agora, né? A gente acredita que realmente ele não jogue no mês de maio adquirindo essa forma física e venha, né, aos poucos aí nos treinamentos, né? Depois jogando um minutinho aqui, um minutinho ali, no final do jogo. Um jogo mais tranquilo para o São Paulo, né? Um jogo que não está tão pegado assim. Para que ele possa realmente, retornando aí, esta rotina de jogos, né? Esta rotina realmente dos gramados. Não só de treinamento. Não só acompanhado pelos fisioterapeutas, né? O jogador vai se soltando também, perdendo medo. Tem muita coisa ainda, galera. Como eu falei, o jogador está recuperado. Mas o São Paulo age com muita cautela. Apesar do otimismo da diretoria, do jogador e também da comissão técnica. Tem otimismo por todas as partes, né? Mas, obviamente, precisa ser tratado com muito cuidado e com muito carinho. Porque o jogador ficou mais de dois anos fora, né? Recentemente a gente teve também um exemplo disso. Que foi o João Rojas, né? Também dois anos fora. O São Paulo tratou com muita cautela. O jogador foi voltando aos poucos. Mas, quando adquiriu confiança aí, deu uma deslanchada. Depois caiu um pouco de rendimento. É natural de todos os jogadores. Mas, assim também vai ser com o jogador valse, tá bom, galera? Então, só para todo mundo aí que está perguntando o esclarecimento aí para vocês. É, galera. Informação de mercado de transferências aqui nunca para, né? Mas, hoje eu vou trazer uma que não é novidade, entre aspas, pelo time. Mas, é uma primeira sondagem aí pelo nosso atleta. Estou falando do volante de 20 anos, Pablo Maia. Que já trai interesse do Ajax. Não é surpresa para ninguém, né? O Ajax surge um jogador de São Paulo que dá um tapinha diferente na bola. O Ajax já quer levar o jogador, né? Então, exatamente para vocês, uma novidade que não é tão novidade assim pelo clube. O Ajax está de olho no Pablo Maia, nosso volante que surgiu muito bem essa temporada, né? Ganhou a posição do Luan, inclusive, que era até um pouco tempo, né? Antes de se machucar, unanimidade nesse meio campo, né? Hoje já existe uma discussão muito grande, né? Quem que deve jogar ali? Tem o Luan, tem o Pablo Maia. Muita gente fala sobre o Colorado. Muita gente fala também, principalmente, sobre Gabriel Neves, né? Onde anda Gabriel Neves, né? Um jogador esquecido, digamos assim, pelo Rogério Senna. Tem muita discussão nesta primeira posição, né? Mas só para trazer a informação aí para vocês, por enquanto, nada de proposta oficial. Apenas contato, sondagem, saber a situação contratual, saber como que anda o jogador pela equipe holandesa do Ajax, né? Lembrando que o Ajax ainda tem o Antony, né? O Antony que vai sair nesta janela do meio do ano para a gente no começo da temporada europeia, né? Então, muitos clubes, Master City, Barcelona, Bar de Munique, o Antony vai sair para algum desses clubes. O São Paulo vai adquirir uma boa grana nesta negociação. Talvez com essa boa grana, talvez nem precise vender o Pablo Maia, por exemplo. Nem precise vender o Rodrigo Nestor. Nem precise vender algumas das nossas joias de cotia, né? Para realmente fazer dinheiro, né? O São Paulo pode vender realmente com cautela, né? Não para precisar de dinheiro vender de qualquer forma o atleta. Você é a favor da venda ou você acha que não, que o São Paulo deve segurar por mais tempo o Pablo Maia? E ainda neste assunto, quem que é o titular para você nesse meio de campo? Esta é uma boa, hein? Monta o meio de campo aí. Vai ser o Pablo Maia? Vai ser o Luan? Vai ser o Colorado? Vai ser o Gabriel Neves? Vai jogar o Sara? Vai jogar o Nestor? Quero saber esse meio de campo de São Paulo com todas essas peças à disposição. Como que você montaria esses jogadores aí com todo mundo bem, com todo mundo ali podendo estar relacionado a esta? Eu quero ver se é o meio de campo, beleza? Então, deixe seu comentário, galera. O vídeo vai chegando ao final, mas não esquece de dar aquela moral para a gente. Hoje tem campeonato brasileiro, jogo importantíssimo, fora de casa. Vai ser muitas poucas equipes que vão tirar ponto do Flamengo no Maracanã. Com o Maracanã lotado, um domingão à tarde, poucas equipes vão tirar ponto do Flamengo lá. Então, é importante a gente conseguir uma vitória que vai ser realmente importantíssima para a moral do time e também para a sequência da temporada, né? Porque agora o São Paulo vai iniciar uma maratona de quatro jogos fora de casa em três competições diferentes, né? Brasileiro, Sul-Americana e também Copa do Brasil, né? A gente joga contra o Flamengo no Brasileiro e o Bragantino fora. A gente joga com o Juventude fora pela Copa do Brasil. A gente joga fora contra o Jorge Wilstermann na Sul-Americana. Então, é muito pela questão também da continuidade e também da confiança, né? Dá uma moral para a gente nesta sequência fora de casa de muitas viagens, de muita correria e de muitos jogadores também, até porque o Rogério Senna vai promover um rodízio no elenco. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Para você que é novo, dá aquela moral para a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E para você que sempre acompanha a gente, deixa o like e o comentário sobre todos os assuntos que eu falei, principalmente sobre o seu palpite para o jogo de hoje à tarde. Beleza, galera? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!